Força conjunta composto-se membro Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade de Patrulhamento Fronteira no membro FFDTL e segunda semana-nei, ala Operação Tamasai-Ailaran. O etapa, posto administrativo TILOMAR, nebe Fronteira-Roi-Nonesia, onde controla DALAN ILEGAL-SIRA, nebe EMA UJA, onde TAMANOSAI. O objetivo-operação-nei ato ala o prevenção basurto-covid-19, ato labele e retransmissão local-se EMAIDA-BA-EMASELUC. Tuirdado suci Antara News, caso confirmado que a Covid-19 é a província Nusa-Tengara-Timor, a mutu-crihun-hitu-resin, recuperado o rihun-hat, no mate ato-sida-resin, no iha Atambua-Belo, nebe Fronteira-Terrestre, o Timor-Leste, registrou na EMA MATE-AMUTU-XANU-RESIN-HITU. O idane, governo hau aplica regra-sira, o ditaca-fronteira-Terrestre. No iha lorong-sanur-resin-nen, governo decide bando e matama-nosai, iha Município Bobonaro, no Covalima, Napoleão Xavier, EGEMEN.